Olá, hoje a pergunta vem de Paulo Lopes e é a Isabela que nos pergunta. Ela nos conta inicialmente que ela acabou de construir a sua casa e a casa dela tem uma laje exposta e já nas primeiras chuvas ela notou manchas de umidade, focos de infiltração nesta laje e nos pergunta como pode resolver. Olá Isabela, são duas formas de resolver isso. Mas depende do que você pretende fazer futuramente em cima desta laje, Isabela. Se não for mais construir em cima, basta corrigir o nivelamento desta laje deixando uma queda para que a água não acumule em cima, não fique parada em cima da laje e aplicar o manta líquida lajes da Incor. Mas caso tenha a intenção de no futuro construir em cima desta laje, Isabela aí pode aplicar o Cortaflex da Incor. Fazer um contrapiso para ter uma proteção mecânica em cima da impermeabilização. Aí pode usar também o contrapiso pronto para uso da Incor. E após o contrapiso seco, mais um ademão do Cortaflex em cima do contrapiso. Você terá, Isabela, três garantias. Têm para proteção contra a umidade. Se ficou alguma dúvida, Isabela, entre no site da Incor, que vai ter um especialista da Incor aí pertinho de você. E não se esqueça, quem faz bem feito, faz CoinCore.